E olha, teve geada de novo nessa madrugada em Goiânia. Isso é mais um recorde histórico para o mês de maio. Eu vou conversar agora com o Rodrigo Flávio, que é observador do tempo. Rodrigo, boa tarde pra você. É bem raro acontecer uma geada aqui em Goiânia. Boa tarde. É bem raro acontecer e esse ano a gente teve duas, no caso, em sequência. Ontem, com o registro de 4,3 graus e hoje com o registro de 5,2 graus. Formou uma geada leve, mas que teve, no caso, registro. Eu fui lá e registrei as fotos lá da geada, que é um fenômeno muito raro. Já tinha mais de 40 anos que não acontecia no mês de maio. Então, foi um fenômeno muito raro. Rodrigo, isso é prejudicial para a agricultura, porque, principalmente, as folhagens podem sofrer com essa geada. O que provoca esse fenômeno? Explica pra gente, assim, de uma forma bem popular, mas o que provoca o fenômeno da geada? Tá, no caso, a geada, ela é provocada quando uma onda de frio chega, né? E a temperatura, ela cai abaixo de um certo grau. Principalmente, aqui em Goiânia, lá nas regiões de Baixada. Por quê? Porque o ar frio, ele é denso. Como ele é denso, ele vai pro fundo. Então, você raramente vê uma geada aqui, no caso, em Goiás, lá na parte de encosta, e quase sempre vê em fundo de Baixada. Quem planta em Baixada tem, no caso, a vantagem de uma umidade maior, mas, nessa época, ele pode sofrer nessas ondas de frio. E, principalmente, cultura mais sensível, como as folhagens, alface, né? Porque elas queimam, no caso, as folhas. Na zona rural é mais fácil acontecer a geada? Sim, sim, sim. Porque Goiânia sofre a questão do aquecimento. Tanto é que, se a gente comparar, no caso, as estações oficiais de Goiânia, a convencional, que fica ali no centro, ali na Avenida Paranaíba, com a estação automática, que fica ali no aeroporto, a gente vê que existe uma diferença de temperatura nos registros delas. Então, a automática, ela lembra Goiânia algum tempo atrás, que ela não tem tanta urbanização, né? E, nessas estações particulares, no caso, a minha incluída, a gente coloca em alguns pontos que não têm monitoramento. Então, onde eu registrei essa geada fraca, é uma baixada lá no Jardim Olímpico, ali na divisa de Goiânia com Aparecida. Então, formou-se, no caso, uma geada bem leve, porque a temperatura de 5 graus, 4 graus, ela não favorece uma geada muito forte, mas, de qualquer jeito, uma planta mais sensível, ela é prejudicada. E, na zona rural, a gente teve vários registros de geadas muito mais fortes, principalmente ali naquela região de Jataí, Mineiros, Rio Verde, e também ali em torno da de Brasília. Ontem, por exemplo, a gente teve uma geada histórica e a menor temperatura registrada no Distrito Federal, que foi 1,4 na estação do IMET, no Gama. Então, essa onda de frio está sendo histórica aqui para os nossos padrões. E o recorde de duas geadas seguidas para o mês de maio, existe a previsão da terceira seguida? Amanhã tem previsão de mais geada em Goiânia, Rodrigo? Não, não. Infelizmente, aí a massa de ar polar que provocou esse frio todo, ela está se deslocando, como é, no caso, o padrão dela. Então, hoje já esquenta um pouco mais à tarde, como a gente está vendo, e amanhã ainda continua fazendo frio, mas já não tem mais risco de geada nenhum aqui em Goiânia. Talvez muito isoladamente lá nas regiões mais frias do sul e do sudoeste, mas em Goiânia, não. Não tem chance nenhuma amanhã, não. Tá certo. Obrigado, Rodrigo, pelas informações, pela sua participação aqui no Balanço Geral. Uma e dez. Pode se preparar que daqui uns dias, tudo fica mais caro, principalmente as folhagens, alface, couve, preço, lá nas alturas.